Agora a gente vai falar com o nosso repórter cidadão. E o nosso repórter cidadão de hoje é o Cristiano, que está na bronca por conta dessa situação aí que você está vendo. Segundo ele, já são quatro dias de vazamento na rua Iací Alba Rocha, na Vila São Manuel, em Aparecida de Goiânia. Ele pede providências e a gente vai conferir no vídeo que ele mandou para a gente. Mostrar um vazamento de água para vocês. Já tem quatro dias que está vazando água aqui. Nada da Saneago aparecer para fazer manutenção. Está feio o negócio aí. A gente entrou em contato com a Saneago e em nota eles nos informaram que ainda hoje vão mandar uma equipe ao local para fazer o reparo da rede. E claro, o microfone continua aberto para você. Repórter cidadão aqui no Jornal do Meio Dia. Aí galera, os caras vêm aqui cortar a rua de fora a fora para arrumar uma água aí ou sei lá o que eles fizeram aqui. Já tem uns 15 dias que isso aqui está. De jeito aqui. Pois é, Cristiano, não dá para ficar desse jeito não. Esse registro é da Avenida Campina Verde, no sítio Vale das Brisas, lá em Senador Canedo. Nós pedimos um retorno para a Sanesc, mas ainda não nos responderam o espaço. Segue aberto e a gente vai continuar acompanhando, viu? E você pode continuar mandando para a gente suas reclamações. A bronca, o telefone está aí. 98519-7000. Grava seu vídeo e manda para você ser o nosso repórter cidadão aqui no Jornal do Meio Dia.